Eu acredito, doutor Carlos, que a melhor ferramenta para reduzir o desmatamento da Amazônia é a regularização fundiária, é o proprietário ter o documento da sua área. Ao momento que ele não tem documento, que ele não é proprietário, ele não tem responsabilidade com a sua terra. A partir do momento que ele tem o seu documento, ele é proprietário e tem a sua escritura, o seu registro de imóvel, aí ele vai cuidar muito mais da sua terra. Então, é o grande instrumento e é o que está sendo feito pelo INC, e isso realmente é importante. E nós queremos... E nós começamos exatamente em Rondônia, lá em Machadinho do Oeste, em Buritis, esse trabalho que congregou a questão da titulação das famílias assentadas com o Cadastro Ambiental Rural. E o que apareceu no Cadastro Ambiental Rural, senador? Que é muito interessante e que também é importante esclarecer. Em 90% dos lotes que foram titulados, a única medida que o assentado precisa fazer é cercar a área de reserva legal e deixar a regeneração natural. Não vai precisar fazer nenhum investimento adicional para poder ter essa reserva legal recuperada. Isso é fantástico porque demonstra claramente a capacidade que a reforma agrária feita na Amazônia tem de contribuir com a recuperação ambiental da própria Amazônia. Então, não haverá necessidade de novos investimentos de grande vulto para que a agricultura familiar e os assentamentos de reforma agrária possam recuperar as suas áreas, eventualmente degradadas pelo desmatamento. A importância de uma reforma agrária bem organizada é exatamente a qualidade de vida do assentado. Não com relação somente ao não desmatamento, mas a maneira dele poder ter uma vida de maior conforto com a sua produção. E isso se dá exatamente de uma reforma agrária feita com assistência técnica, com a sua casa, com a sua moradia, com esse novo método, com o novo sistema da casa rural. É realmente importante. É um outro momento da reforma agrária. No passado, a reforma agrária em Rondônia era para desmatar. Era obrigada a desmatar. Se não desmatasse, ele não poderia ter o documento da sua área. Hoje, nós invertemos. Temos que fazer a preservação para que ele possa estar legal perante a lei. É um momento, é um amadurecimento dos agricultores brasileiros. Exatamente. E o INCRA dando oportunidade, visto que a presidenta e o ministro Pepe Vargas têm nos dado todas as condições. E outro elemento que eu queria trazer é que, ano que vem, nós teremos a maior cobertura de assistência técnica para as famílias assentadas de toda a história do INCRA. Mais de 300 mil famílias terão assistência técnica disponibilizada, contratada, a partir dos recursos do INCRA e que a ação da assistência técnica, fundamentalmente na Amazônia, será nos auxiliar na regularização fundiária e ambiental dos assentamentos. Então, senador, esses elementos que a gente coloca como elementos gerais, eles demonstram claramente a ideia de que o INCRA, que cumpriu um papel importantíssimo, como o senhor bem destacou antes na colonização, e nós nos orgulhamos dessa história, nós somos servidores do INCRA, nos orgulhamos do trabalho que fizemos pelo país e entendemos que vivemos um novo momento. E esse novo momento está marcado, inclusive, por uma sugestão de uma extrativista que nós encontramos em Macapá, quando teve o Congresso dos Seringueiros, que sugeriu que o nome do INCRA fosse trocado de Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária para Instituto Nacional da Cidadania e Reforma Agrária. Porque esse é exatamente o conceito que nós estamos trabalhando a partir de agora, em que o INCRA não é o único provedor de todos os direitos, como era no passado, porque ele era o Estado brasileiro quando ia no processo da colonização, ele que tinha que prover de todos os recursos. Hoje é possível, numa ação integrada com os municípios e governos estaduais, nós levarmos as políticas públicas e o INCRA fortalecer o seu papel, que é o seu conhecimento na área agrária e o seu conhecimento, junto com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, no desenvolvimento produtivo dos assentamentos. E como é que nós estamos fazendo isso em Rondônia, para entrar no terceiro tópico aqui da nossa fala e depois poder ter a contribuição também dos nossos colegas do MDA. Em Rondônia, nós estamos enfrentando o tema agrário e fundiário em três frentes. Uma em que já nos reportamos aqui, que é a regularização fundiária nos assentamentos. É todo o trabalho que nós estamos fazendo junto aos assentamentos. Quero cumprimentar aqui a coordenação do Movimento Trabalhador de Rurais Sem Terra, que está chegando aqui para o nosso evento. Então, a regularização fundiária e ambiental nos assentamentos. Nossa meta é chegar a 20 mil famílias assentadas até 2014 com o título da TEA e com o CAR, Cadastro Ambiental Rural, em Rondônia. 20 mil famílias em Rondônia. A segunda frente de trabalho que nós estamos desenvolvendo está relacionada com a regularização fundiária na Amazônia, através do Programa Terra Legal, que o diretor Márcio Irata vai falar sobre isso. E um terceiro eixo de atuação está relacionado exatamente ao encontro do trabalho da regularização fundiária com o trabalho do INCRA, que são os conflitos nos imóveis que tiveram títulos do INCRA no passado. Alguns estão regularizados de pleno, então são propriedades, mas estão sendo demandados pelos movimentos sociais. E outros estão sendo objeto de análise por parte do INCRA e do Terra Legal, do ponto de vista do cumprimento das cláusulas resolutivas existentes na época, para que o INCRA possa fazer, e o MDA possam fazer a retomada desses imóveis e a destinação para os trabalhadores rurais que reivindicam essas terras. Todos aqui sabem que esse processo não é um processo simples, ele é um processo que tem a garantia de ampla defesa dos proprietários. Então, nós viemos tratando desse tema há pelo menos seis anos, seis, sete anos, pelas tramitações dos processos, mas as notícias que nós temos dão conta do trabalho do INCRA e do Terra Legal, de que poderemos abrir em 2013, com a possibilidade de que algumas áreas, fundamentalmente o acampamento Canaã 2, localizado em Ariquemes, e a Fazenda Morimoto, que agora me escapou o local da fazenda, nós termos condições de chegar a um acordo com os proprietários ou ocupantes das terras hoje e conseguir fazer a destinação para a reforma agrária. O INCRA e o Terra Legal estão trabalhando juntos nesse sentido, identificando o que é propriedade plena de direito dos proprietários e o que é objeto de avaliação de terra pública para serem retomadas, e o nosso objetivo, aquilo que é propriedade plena, nós já apresentamos uma proposta para os proprietários de desapropriação para poder destinar para a reforma agrária, e aquilo que é terra pública, nós faremos a retomada desses imóveis para também fazer a destinação para a reforma agrária. Nós entendemos que, se acertarmos o procedimento nesses dois casos, acho que criamos uma condição muito positiva para a resolução dos demais casos lá em Rondônia, visto que a gente tem contado muito, e aqui eu quero fazer um registro muito elogioso e exemplar do trabalho do governo do Estado de Rondônia, que tem trabalhado conosco, o governador Confúcio Moro tem trabalhado conosco de uma forma muito importante, tem nos ajudado muito na resolução desses temas. Muitas vezes, antes que a Justiça encaminhe, efetive a reintegração de posse desses imóveis, o governo do Estado tem nos auxiliado na perspectiva de viabilizar a negociação com os produtores, e isso, para nós, tem sido muito importante para que a gente possa dar o encaminhamento que nós queremos para a questão desses conflitos, que é poder destinar terra para os trabalhadores com segurança jurídica para que não aconteça as situações que estão acontecendo em outras regiões do país, onde o INCRA, mesmo com toda a segurança jurídica dos procedimentos, tem recebido decisões judiciais que têm revertido a criação de assentamentos, e isso, para nós, é muito ruim, porque a gente entende que, bom, um assentamento de reforma agrária é algo consolidado, tem que se respeitar também o direito dessas famílias que já conquistaram a terra e que agora são agricultores familiares querendo ajudar o país a produzir alimentos. Então, acho que são esses elementos que eu queria trazer para o senhor, senador, e me colocar à disposição para esclarecimentos adicionais, junto com a nossa equipe toda que vai apresentar também elementos sobre essas situações.